You make me glow, but I cover up won't let it show Fala meus amores, tudo bom pra vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem E como prometido, eu falei que se tivesse bastante curtidas no vídeo anterior Eu ia trazer um vídeo de capinhas de celular, gente E esse vídeo está simplesmente maravilhoso Sabe por quê? Todas as capinhas que você quiser na sua vida, você vai ter Bom, e antes de começar, gente Se esse vídeo tiver bastante like de novo Eu vou trazer mais capinhas de celular Mais estilos diferentes, tá bom? E também me sigam em todas as redes sociais Instagram e Snapchat, que eu estou sempre por vai, gente Também se inscrevam no canal se você está aqui pela primeira vez Que estamos chegando a 10 mil inscritos Bom, gente, chega de ladainha, vamos direto ao assunto Gente, os materiais que a gente vai precisar pra fazer as nossas capinhas Olha essa capinha desse aqui, gente Gente, vocês não estão entendendo? Eu sempre quis ter uma capinha com coisas escritas E eu nunca tive, por quê? Porque o J7 é difícil de achar capinha Pra iPhone, você acha assim, a rodo Teve também, algumas pessoas comentaram que queria capinha de celular E eu não tenho muito, gente, mas eu trouxe um dia lá Muito babadeiro, entendeu? Muito babadeiro Então fica ligado, você vai conferir agora O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de folha de transparência Que é essa folha aqui, ó Que ela é transparente, né? Porque o nome já disse, folha de transparência é porque ela é transparente Então vocês vão precisar dessa folha Custa em torno de R$1,90 cada folha Se você for comprar separado Se você for comprar de caixinha, porque vende também Sai mais barato, claro, né? Você vai precisar de imagens Eu vou deixar essas imagens que eu usei aqui Pra vocês fazerem o download, tá? Downloads Então se vocês quiserem essas mesmas capinhas Só fazer o download aqui Vou deixar o molde também, que eu ralei pra conseguir fazer esse molde Por isso que eu mereço o like E vou ensinar pra vocês como Eu tô falando muito de vocês, né? Ah, gente, lembrando que quando você for imprimir Pode ser impressora, se eu não me engano, é jato de tinta E tem uma tarja branca aqui, ó Na folha de transparência Vocês vão imprimir atrás dela Entendeu? A tarja tá aqui de um lado Vocês fazem a impressão aqui atrás Porque se você imprimir na parte que tá a tarjinha Se você passar o dedo vai sair tudo E do lado certo não corre esse risco Outra coisa muito importante Antes de eu começar a mostrar pra vocês passo a passo Se vocês forem imprimir capinhas Assim, só com preto Pode fazer direto na transparência, tá? Mas se você quiser Capinhas assim Com desenhos branco, colorido Você vai ter que fazer no sulfite Depois recortar e colar Na transparência Pra você poder colocar Por dentro da capinha, tá? E a gente vai precisar de só do que, gente? Dessas coisas que eu falei E de uma capinha transparente, tá? Você só precisa ter uma capinha transparente Então são coisas assim, muito simples Essa capinha custa em torno de, vai lá, de R$10 A transparência R$1,90 Você consegue fazer três modelos de capinhas, gente Então fica ligada aí Não perde essa possibilidade E também, gente, tem a opção De você fazer escrito com caneta Ó, essa aqui tá escrito com caneta Aquelas que é pra CD, sabe? Caneta permanente, acho que fala Então eu escrevi fé Porque eu queria uma capinha Escrito fé, gente Não sei se tá Ó, eu queria uma capinha escrito Então eu consegui também fazer Vou mostrar pra vocês passo a passo E fiz essa aqui Ficou toda cagada Mas enfim, né, gente? Era pra ser estrela Sai toda cagada Mas enfim, agora fiquem com o DIY Mostrando tudo certinho pra vocês Nosso primeiro passo vai ser Escolher as imagens, tá? Você pode procurar diversas imagens aí No Google Ou no Pinterest Vou deixar alguns pra vocês aqui No link embaixo do vídeo, tá? Que são esses daí Que eu tô mexendo Achei também uns pra meninos Que tem da Adidas Enfim Tem várias opções, tá? Se você não souber mexer no Word Ou no computador Pede pra algum adulto Fazer isso pra você Que é muito, muito fácil, tá? E todos os moldes Vou deixar aqui embaixo, tá? E os que estiverem prontos também Então vocês só fazem o download E já podem ter suas capinhas lindas Depois que a gente imprimiu Na transparência A gente vai cortar esses moldes Essas aqui são as mais fáceis Porque você só imprime E corta E já está pronta, tá? E fica uma graça, gente Fica muito, muito lindo Eu amei Porque eu sempre quis ter capinhas Lindas, gente Eu nunca consegui E olha essa que fofa Que é a minha preferida E depois que você recortou Tirou toda aquela parte Que tá preta, tá? O desenho Você vai pegar a sua capinha transparente Vai colocar ela por dentro E colocar seu celular E está pronta a sua capinha Personalizada Simples e muito fácil Olha que graça que fica Também tem a opção Se você quiser desenhos coloridos, tá? Porque essa transparência Só dá pra fazer com preto Então se você quiser desenho Você vai ter que imprimir eles No sulfite branco mesmo Recortar todas as imagens, tá? E em cima do molde Você vai colar Porque é o molde que você vai colocar Na capinha transparente atrás Então você pega uma cola branca mesmo Cola descolar, sabe? Cola comum E vai simplesmente colar seu desenho Nessa transparência Depois você coloca na capinha E coloca o celular Como de costume E esse unicórnio Ficou maravilhoso Se caso ficar Partezinhas Da transparência Nos furinhos Ou na câmera Você pode cortar com a tesoura Que não tem problema Não vai aparecer, tá? Porque às vezes Fica saindo uma partezinha Teve algumas minhas Que ficaram Um pouco grandinhas Mas você pode cortar Sem problema E se você quiser Alguma imagem Que não tem no Google Essa é de arrasar, tá? Vai pegar a imagem Que você quiser no Google Tá? Eu fiz pelo celular Mas se você imprimir No sulfite Fica bem mais fácil De você fazer E vai simplesmente Contornar a letra Então eu escolhi essa fé Que eu queria muito Uma capinha assim E não tinha pro J7 Fica lindo, gente Tá? Façam Depois me digam Você pode fazer Inúmeras capinhas Que você quiser Usa a criatividade aí, tá? E eu quero que vocês Me marquem nas fotos Que vocês postarem, tá? Então se você fizer a capinha Me marca que eu quero ver E eu fiz diversas capinhas Fiz com Nutella Fiz de gatinho E gente Solta a criatividade Sério Eu vou ter várias capinhas agora Essas foram as primeiras De muitas que virão E se vocês ainda Tiverem alguma dúvida Deixem aqui nos comentários Que eu respondo, tá? De qual delas Vocês mais gostaram, tá gente? Eu gostei de todas De todas Principalmente a que tava escrito Fé Eu adorei Adorei, gente Bom, meus amores Então o vídeo é esse Espero muito que vocês Tenham gostado Se gostou, já sabe Enche esse vídeo de like Que eu trago mais vídeos Assim pro canal Um beijo mate Fiquem com Deus E até a próxima Tchau